Seu vídeo pela primeira vez, eu não sabia que você era de Vitória. Depois eu li alguns comentários, alguém falando lá, deixando alegria, não é? E depois, Caxias Júnior, através de Caxias, uma live que ele fez, eu vi que você era vitoriense. E quando é que começa a sua paixão pelo pandeiro? Quando é que você começou a tocar de fato pandeiro? Comecei a tocar pandeiro de 10 anos, sabe? Eu fazia pandeiro de lata de doce. Toda vez que o pai ia para a feira de Machado aqui, perto de Limoeira, eu ia dizer, olha pai, quando você trazer doce, não traga naquele negócio assim de papel não, traga naquelas latas que eu faço pandeiro. Deixa eu pedir para ele gravar essa entrevista, que é muito importante esse depoimento do Socorro. Sim, você começou a fazer pandeiro já com lata de doce? Lata de doce, aí eu cortava lata de doce, depois pegava a tampa de garrafa, amassava, furava, botava um arame, e começava. E aí foi aprendendo, 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 e depois eu disse, pai, aí não andava mais meu pai, sabe? Pai tocando violinho, meu irmão no triângulo, meu irmão e faleceu, faleceu em Cirubim. Aí nós andava na feira, eu disse, pai, agora eu vou sair cantando com o seu pandeiro. Ele disse, não, meu pandeiro não. Se você quiser um pandeiro, você arrume, que o meu pandeiro só é para mim as festas mesmo. Sim, sim. Você toca no pandeiro, agora estando mais junto comigo, eu disse, tá certo. Aí eu digo, eu vou procurar um colega meu aqui em Cirubim para pedir um pandeiro. Aí eu falei com o Murilo Barbosa, eu disse, Murilo, compra um pandeiro para mim. Ele disse, mas socorro, tu não sabe bater direito. Eu digo, eu tô dizendo a você que eu sei, rapaz. Aí ele comprou um pandeiro para mim, quando comprou um pandeiro para mim, aí eu aprendi, e agora cadê as músicas para cantar? Ele disse, olha, eu só sei de onde. Qual é? Só socorro. Que é de pinduco. Ele disse, vamos cantar. Então canta ela aí para a gente ouvir. Sai ainda. Foi aí que surgiu o nome de Socorro? Aí primeiramente eu andei a noite, todo dia nos carros dele, dentro de Cirubim, só uma música só. Socorro, socorro, socorro. E antes disso, eu bati pandeiro, mas clato sofoneiro, batizava um com clato sofoneiro e dançava. Sim. Aí fizeram uma mesa, ir longe, meter de cerveja para cima, tiragosto. Aí tinha um colega mais chamado Maciel da Supel, filho do seu Amaro Galego, lá na saída de Cirubim. Ele disse, ó, Zé Leal, repara ali, mas não é as pernas do Socorro? Aí ficou. Ficou, ficou, só socorro, socorro, macarrão, soror, pau de galão, muriçoca, magão. O que chamar eu atendo. O oficial é Socorro, né? O oficial é Socorro. Porque ele cantava a música do Socorro e parecia com o Socorro. Dançando, sabe? Bagar os avôs, mandava aquela rodada e as pernas finas, olha. Mas não parece que as pernas do Socorro. Você é natural de onde? Natural de onde? Eu sou filho natural de senhor do Rocha, aqui perto de... Tem Natuba aqui, né? Sim, Natuba, Paraíba. Natuba, Paraíba. Matilada. Na Paraíba. Mas você, em algum momento, você chegou a ganhar dinheiro tocando pandeiro? Ou você sempre foi para o diversão? Rapaz, eu sempre ganho, sabe? É 90, 70, 80, 100, 40, 50, 30, 10, 12 reais. Dano! Isso! É 3 mil, 2,500. Sim, sim. Aí só sei que isso com tudo, a pessoa está com a minha família, né? Mas tudo do jeito que está, não sei o que vai embora. Mas pode dizer que comeu, né? É, aí, quanto. É, tocando e comendo. Aí você sabe. É, tocando e comendo. Porque, como é assim, inclusive, hoje em dia, o cara está rumo é para comer. É verdade. A música que viralizou sua na internet foi a música de Gerry Adriani. Gerry Adriani, é. Só uma lágrima. E interessante que você, além de tocar o pandeiro, você faz o barulho de instrumento. Ainda faço o instrumento na boca ainda. O trombone de vara, está entendendo? Você percebeu que ficou famoso quando o seu vídeo foi para a internet? Eu percebi que fiquei famoso. A turma disse, mas rapaz, tu está aí famoso. Eu disse, rapaz, eu não quero formosura não. Eu quero arrumar o que comer. É verdade. Porque para ficar famoso e não ter o que comer, não adianta. Não adianta. Mas o que foi que ele fez? É verdade. Pois não. O vídeo que a gente está se referindo teve 1 milhão e 600 mil, né? 1 milhão e 700 mil. Ah, foi um forró. Qual foi o forró? Então quer dizer que, além desse vídeo do Gerry Adriani, tem outro forró que você fez que deu 1,7 milhões. Qual foi o forró? Foi de Alcimar Monteiro. Foi de Alcimar Monteiro, né? Você não lembra, não? Foi paixão, diz paixão. Prova pra mim que me ama, que eu te dou meu coração. Oh, paixão, diz paixão. Prova pra mim que me ama, que eu te dou meu coração. Por você eu tô gamado, belizinho e apaixonado. Meu amor, meu aconchego. Você é o meu chamego, meu sossego, meu apelo. Nosso amor é jogo lindo, entre nós não há segredo. Você tá ligado em mim, eu tô ligado em você. Minha vida é sua vida, minha vida é seu viver. Que é tão bonito, amor, que a gente faz. Que o muito vira pouco e cada vez queremos mais. É tão bonito, amor, que a gente faz. Que o muito vira pouco e cada vez queremos mais. Eita, oh, paixão. Essa foi bem bolada, bem bolada, meu rapaz. Tem um nome de Caxias também aqui, né? Essa música é de Marinês. Essa música é de Marinês com Alcimar Monteiro. Eu tô também recebendo a visita de Caxias Júnior, que é quem tá auxiliando o Socor, porque Socor tem a dificuldade de manuseio com a internet e cada vídeo de Socor que coloca na internet viraliza, né, Caxias? Boa tarde. Boa tarde, Baçã. Primeiramente, é uma honra estar aqui nos seus estúdios, né? E realmente tá de parabéns por esse belíssimo empreendimento. Quero mandar um abraço a todos, deixando alegria. E realmente, Socor, como eu tô falando aí na rede social, o programa Sua Excelência, o Frevo, abraçou o Socor, de culpa e alma. A gente tá junto aí, realmente, fazendo trabalho com o Socor. Socor é o fenômeno do pandeiro. A gente pode dizer assim, Baçã, sem muita demagogia. Realmente, ele é um artista nato, um autodidata, né? Uma pessoa que ele não nega pra ninguém. Ele é analfabeto, não sabe ler nem escrever, mas ele tem um dom, que você tá vendo aí, que é o dom de tocar muito bem o pandeiro. Então, dia 3 de agosto, é o 3 de agosto de 1645, terça-feira, Vitória completará 376 anos na nossa Batalha das Tabocas. Aqui, realmente, nasceu o primeiro sentimento nativista. O Exército Brasileiro nasceu em Vitória-Santotão. Pois, se não houvesse a Batalha das Tabocas, sucessivamente, não havia Guararapes. E a gente não estaria no momento que a gente tá vivendo. A gente tem que dar valor, que é nosso. Na Batalha das Tabocas, o primeiro sentimento nativista, o primeiro sentimento de Exército Brasileiro se deu em Vitória-Santotão. Então, a gente vai estar aí comemorando com ele, Socorro do Pandeiro e convidados. Vai estar aqui Ricardo Rico, também vai vir o querido Edmilson Silva, que também é amigo dele. O nosso querido também Casagrande vai estar fazendo a participação, com o violão aqui, acompanhando. E Paulo da Cordeonha, rapaziada, fazendo aqui essa live extraordinária do nosso amigo Socorro do Pandeiro. Então, você aí vai contribuir via Pix, entendeu? E eu quero agradecer por todo apoio que você tá dando, Bassan. Abriu a porta aqui do seu estúdio pra o Socorro, pra mim, o programa Sua Excelência, o Frevo. E é motivo de alegria poder aí contar com você, Bassan. Muito obrigado pela força que você tá dando a Socorro e também ao Sua Excelência, o Frevo. O Socorro é uma figura que, apesar de muito conhecida na internet e não ter muita habilidade, ele acabou não... O vídeo viralizou, mas não havia monetização, cadastro, né? Isso aí. E terminou que ele não ganhou nada do YouTube com isso, né? Ainda até agora. Agora, a gente tem trabalhado, o que a gente tem trabalhado pra organizar uma rede social pra ele, onde ele possa ser monetizado pelos vídeos produzidos, né? E ele já tem essa própria rede, esse YouTube que ele tem, que é... ele é administrado pelo Tavinho. Também não sabe fazer esse processo de monetização. Sim, sim. Eu também não sei. Eu também sou leigo nessa parte. Ele tem 27 mil... Pessoas inscritas, né? E 500 pessoas inscritas no canal dele. É, é, é. E aí você vê os vídeos dele, é 500 mil, esse tem 1 milhão e 600, 300 mil, 200 mil. E no meu canal, Bassan, eu tô... Graças a Deus, depois que eu coloquei uns vídeos dele, meu canal vem crescendo. Eu já, graças a Deus, já tô com bastantes seguidores. E também os vídeos que eu coloquei dele, curto os vídeos. Que a gente fez aí, um dia desse aí, na feira. Na feira. Então, já tem um que tá com 7 mil, tem outro que já tá com 3 mil e pouco, quase 4, e já vai. Crescendo, crescendo. O meu canal, ele me ajudou muito. É gostoso de ouvir o Socorro tocar. Afinado, né? Afinado, é. Afinado. Não sai. É, vem. Fernando também de Limoeiro, ele tá vendo aqui. É um nosso comunicador também de Limoeiro. Então, o Baçã tá em cadeia, Socorro. Em toda... Lá em Limoeiro, a gente fala pela Princesa do Capibari. Princesa do Capibari. Alô, Jorge Paris. Então, vamos tocar mais um negócio. Vamos aí, com o Baçã. Deixa eu pedir pra você trocar o monacoilho aqui, porque eu quero mandar um abraço especial para o patrocinador. Sim, Baçã. Seu patrocinador também chega junto patrocinando o Sua Excelência, o Frio, o amigo Caxias Júnior, o nosso querido Alexandre Ferre, a nossa querida Eldenere, Maria José, a Eduarda Ferre, todo o pessoal da Pitu maravilhoso aí. Você entra junto com a gente, quer ser o patrocinador master, então a gente tá junto. Sem dúvida. Vamos cantar a Pitu, viva a resenha com o Pitu e segue o baile. Vamos lá! Eita! Resenha com o Pitu! Isso é do baile, a vida é uma festa, a resenha com o Pitu e aonde vamos nessa? Isso é do baile, a vida é uma festa, a resenha com o Pitu e aonde vamos nessa? Pitu, viva a resenha e beba com moderação! Bom, pronto, nós vamos agora... Que danado é isso aí! Vamos tocar mais... Tocar mais uma canção. Qual é a música que você mais gosta de tocar? A música que eu mais gosto de cantar é Flávio José. Toca o Anny Flávio José aí pra gente. Sem cair dentro ainda mora um pedacinho de mim O grande amor não se acaba assim Feito e fumaça ao vento Mas não é coisa de momento Vai pra passageira Manica e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que estou aqui Pra lhe pedir perdão Cabeça doida Coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito A hora ter o que fazer Eu não encontro Uma palavra Só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa Fique certa, amor A porta vai estar Sempre aberta, amor O meu olhar vai dar Uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa Fique certa, amor A porta vai estar Sempre aberta, amor O meu olhar vai dar Uma festa, amor Na hora que Baçã chegar Agora socorro Eu quero lembrar Eu quero lembrar que hoje É sexta-feira E a gente vai A partir de hoje Todas as sextas Fazer um programa descontraído Porque é tanta notícia ruim É tanta coisa ruim Pesada, né E a gente tem que Dar uma respirada Aliviar um pouco Carlos Alexandre Só alguma coisa de casa Alexandre aí Eu só queria saber O que fico triste assim Às vezes está um amor Só não existe um pra mim Será que foi o destino Que de mim se esqueceu Será que só a tristeza Foi que pra mim nasceu Quando eu passo numa praça Que vejo o casal sorrindo Sinto os anjos suspirando Acho lindo, muito lindo Perguntando se amando Na minha busca sem fim Perguntando se a resiste Isto vem logo pra mim Se eu encontrar um dia A prender ao meu lado Que lhe dá com alegria O amor que tenho guardado Eita, rapaz Quantos anos você tem? 44 44 anos Qual é o seu maior sonho Hoje, Socorro? Assim como assim Você tem O que você espera do futuro? Você pensa em formar um grupo? É, eu penso em formar um grupo Penso em comprar um sonzinho Pra mim mesmo também Tá entendendo? Porque eu tenho uma caixinha em casa Inclusive Foi até Seu Bill Machado Bill Machado da Farinha Mas só que a caixinha não ajuda Sabe? Eu sei como é Ela é boa toda Agora eu vou no Raid Tá entendendo? Sim, sim Pega tudo Agora pra musas Ela é Não tem portência Tá entendendo? Ó A poeira na estrada De Flávio José Amigo, olha pro herói a estrada Olha os garranchos que arranham o pensamento Vem o cachalho acompanhando os espinhos Mas não esqueçam que o caminho está difícil pra danar Em toda a tarde eu diminuo uma distância Em toda a ansa no final tem alegria Deixando a flor com o espelho de vigia A noite amanhece o dia A noitinha vem de ninar De manhãzinha eu sinto o cheiro das flores Que dois amores nunca deixam pra depois Nem tudo é certo como o quarto é dois e dois Nem todo amor merece todo o coração Essa poesia ainda se desupermente Que dois amores sempre amor ganhou a ver Nem tudo é nem como a gente sonha Por isso Por isso amigo não se entregue agora Talvez um dia o mundo lhe peça perdão Por isso não se perca não Os amores vão E a gente fica Por isso não se perca não Os amores vão E a gente fica Por isso não se perca não Os amores vão E a gente fica Então eu passava a tarde todinha aqui ouvindo o Socorro Dia 3 Dia 3 a gente mata essa saudade Logo após o programa Pernambuco No Ar No dia 3 A gente vai ter Socorro do Pandeiro Com a sua live Tocando muitas músicas Você vai poder interagir e participar Duas horas de live Acheias muito obrigado pela participação Barsan eu agradeço a você Então você que ainda não é inscrito No nosso canal do Youtube Vai lá Se inscreve no canal Do Sua Excelência O Frevo Oficial Fica ligadinho Às 15 horas Como Barsan aí bem frisou A gente vai estar aqui Dando início a live do Socorro do Pandeiro Pelo meu canal O canal do Sua Excelência O Frevo Barsan Valeu Ó Abraão Pedro tá dizendo aqui A voz do cara é bonita José Fabizerra também Tá acompanhando Um abraço pra toda rapaziada Vamos encerrar Vai encerrar com quem agora? Pra gente ir embora Acabou o programa de hoje Vem aí A programação local Pelo pé no ar O pastor Hélio Ribeiro Pra você um forte abraço Obrigado Tony Silva Heraldo Júnior E Tamir Santiago Fiquem com Deus Arrocha Socorro Você diz que ela é bela Ela é bela sim senhor Enquanto você diz que é mais bela Que bela me pede meu amor Meu amor Você diz que ela é bela Ela é bela sim senhor Enquanto você diz que é mais bela Que bela me pede meu amor Meu amor Bela é toda a natureza Oh bela Bela é tudo que é bela Oh bela Que faz a diferença Você tem varizes? A Relique é o tratamento Para deixar suas pernas limpas A Relique diariamente Te previne de derrames E veias entupidas Formigamentos Dores Cansaço